Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, nova testemunha dá detalhes do momento em que Daniel foi agredido por Edson, nova testemunha dá detalhes do momento em que Daniel foi agredido por Edson, a jovem de 19 anos que se relacionou com Daniel no aniversário de Elana Brites disse à polícia civil que Edson Brites Jr., principal suspeito de matar o jogador, ordenou que ela e outros convidados limpassem as manchas de sangue que ficaram pela casa depois das agressões. Ponto vírgula relatando que inclusive o colchão do casal foi cortado na parte em que havia sangue, o tecido da parte de cima, sendo que este pedaço foi queimado junto com os documentos do Daniel. Diz trecho do depoimento, dado na segunda-feira, 12. Daniel Correa Freitas, de 24 anos, foi encontrado morto, com o órgão sexual decepado, no dia 27 de outubro, perto de uma estrada rural na colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, na região de Curitiba. Segundo a polícia, o crime aconteceu depois de uma festa em comemoração ao aniversário de 18 anos da filha de Edson Brites, Elana Brites. Edson Brites confessou ter matado Daniel Correa. Ele afirmou que cometeu o crime porque o jogador tentou estuprar a mulher dele, Cristiana Brites. A família Brites está presa e deve ser indiciada por homicídio qualificado e coação de testemunhas. O delegado responsável pelo caso, Amadeu Trevisan, disse que não houve tentativa de estupro e que a família Brites está mentindo. A jovem relatou que não conhecia Daniel, que o beijou apenas no cabarote da Shade, casa noturna em Curitiba onde a festa da amiga dela, Elana Brites, ocorreu, e que os dois conversaram assuntos como ambos terem filhos. A testemunha afirmou que Daniel chegou à casa da família Brites, onde a comemoração continuou depois, sem ser convidado e que ele não aparentava estar embriagado. Daniel, de acordo com ela, estava tranquilo e conversava normalmente. A jovem contou que estava dormindo antes das agressões contra Daniel começarem e que não ouviu em nenhum momento qualquer solicitação de socorro por parte de Cris. Disse, ainda, que, em momento algum, Cristiana Brites relatou abuso sexual ou estupro por parte de Daniel. Afirmou que, pouco depois, viu Edson Brites segurando Daniel pelo pescoço no quarto do casal e que o jogador não falava nada. A testemunha também contou que, ao chegar ao quarto, Edson Brites também deu tapas no rosto da mulher. Deixe seu comentário. Obrigado.